Foram dezenas de estandes, cada um rico em abordagens e temáticas relevantes para o contexto atual. O projeto da equipe de Luan Ribeiro, aluno do segundo ano, por exemplo, falava justamente sobre alquimia, a química da idade média e sua influência nos dias de hoje. Nessa semana que nós estamos vivenciando a semana do meio ambiente em nossa cidade, principalmente na minha escola, e daí a gente escolheu esse tema, a alquimia ambiental, a minha turma, que eu sou do segundo ano, Rui Barbosa, para a gente ter essa correlação com a questão do meio ambiente, porque a alquimia nada mais é do que a química pura e também conhecida como uma química antiga, que foi usada na antiguidade e na idade média, mas hoje a gente ainda tem bastantes índices da alquimia, porque ela foi a criação da química. O conjunto de trabalhos é uma realização de uma escola particular do centro da cidade, apresentado na Praça Antônio Pereira, no Centro Histórico de Bragança, na manhã desta quarta-feira. As exposições integram a semana do meio ambiente da escola e abordam as matrizes do Enem na prática e de forma experimental, como explica o coordenador do projeto, Márcio Erick, professor do ensino médio. Devido à necessidade de a gente estar trabalhando sempre no interior da escola, então existe essa necessidade de a gente externar um pouco, até para estimular a pesquisa dos alunos. Então, como nós trabalhamos o ensino médio, o respaldo dele nas matrizes do Enem, a gente tentou pegar essas matrizes do Enem, mais importantes como os temas que estão sendo abordados aqui, como água, lixo, fontes de energia renováveis, né? Falar um pouco também sobre a paz devido ao momento de violência que o nosso país passa, até a própria cidade de Bragança. Então a gente procurou relacionar com as práticas experimentais de física, química e biologia, até mesmo matemática, para a gente poder trazer para a comunidade bragantina ter essa noção de como preservar o meio ambiente é muito importante. Então essa foi a nossa ideia, né? E a gente está com essas parcerias, tem muitas instituições, né? O João Paulo também está fazendo 30 anos e a gente viu que a necessidade de comemorar essa Semana do Meio Ambiente nessa data seria muito importante. Este outro trabalho é ousado. Aborda justamente as armas químicas e biológicas. Para Gabriele Nunes, do segundo ano, é importante mostrar para a comunidade o mal que estes arsenais causam ao planeta. Porque é algo que está acontecendo atualmente, por exemplo, temos o exemplo da Síria, o exemplo da Coreia do Sul, a gente não, eles estão sofrendo várias ameaças e aí o nosso tema é armas químicas e tem tudo a ver com isso. Aberto à comunidade, diversas instituições aproveitaram para visitar os estandes. Inclusive as crianças do ensino infantil foram bem recebidas e colocaram a mão na massa. Brinquedos confeccionados a partir de material reaproveitável e de forma artesanal roubaram a atenção dos pequeninos. Nós fizemos alguns brindes com material reciclado, como vocês podem ver lá em cima daquela mesa. Nós fizemos com rolinho de papel higiênico, né? Alguns outros materiais com garrafa pet, para que a gente possa estar brincando aqui com as crianças e demonstrar que alguns materiais podem ser sim utilizados e reaproveitados. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho. Foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972, com o qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o ambiente humano. Além de tudo isso estampado nos projetos, a paz foi instrumento que influenciou a exposição. Porque a gente sabe, como eu falei, dessa degradação, questão de automóveis nas ruas, gerando bastante poluição sonora, poluição atmosférica. Então a gente teve essa ideia também preservacionista das energias eólicas, solares, hidrelétricas e tudo mais. É mais para sensibilizar as pessoas, porque a gente está falando só sobre guerra, guerra e armas químicas. A gente tem que falar um pouco sobre como a paz é importante e a destruição que as guerras causam.